O prefeito de Santo André, Paulo Serra, que aparece de camisa amarela aí na tela, marcou presença na noite desta quarta-feira no estádio Bruno José Daniel e assistiu a vitória do Santo André por 3x0 em cima do Santos. Fato este, placar este, que garantiu ao Ramalhão o primeiro lugar no grupo e a classificação para a próxima fase da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. 11 mil torcedores estiveram acompanhando o Ramalhão nesta quarta-feira. Repórter Leandro Amaral.